Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Tá, agora o que a gente vai fazer, antes da próxima parte aqui, é derrotar o Metal Sonic, que é um dos chefes secretos aqui, que dá uma esmeralda do caos para a gente. A gente vai ter que derrotar ele de qualquer maneira. E esse chefe é bem legal, velho. Metal Sonic clássico aí. Obviamente a gente vai com um Sonic clássico na batalha. João Xavier, muito obrigado aí pela coquinha, mano. Tamo junto! Quando você vai começar a pegar as esmeraldas? Agora, tio Jorginho. Agora mesmo. É uma esmeralda por chef. São três chefes secretos e três chefes normais do jogo. Olha essa abertura que sensacional, velho. Aí você tá, obviamente, na Stardust Speedway, Dead Future, que é onde você faz a corrida contra o Metal Sonic lá no Sonic CD. Mas aqui é diferente. Não é corrida, não. Aqui é boss. Valeu, Valmir! Tamo junto! Esse boss aqui, se você fizer as coisas certas, ele é extremamente fácil, velho. Tipo, eu lembro que tem que dar um pulinho aqui. São três hits. É porque a gente também tá no modo normal, mas tem o modo hard dele que a gente vai liberar daqui a pouco. E não toque-se quando a gente vai deixar a espécie de seca. Aliás, esse aqui... O Sonic é vulnerável após ele. Ah, foda-se. Deu certo. Do mesmo jeito. Valeu aí, João Xavier, pelas coquinhas mais uma vez. Farmaciópolis também. Acho que aqui ele vai jogar as coisas. Essa é a coisa mais chata pra dizer. Vocês têm que olhar as sombras. E não pode ficar muito pra trás, senão você cai no limbo, tá vendo? Eu quase caí agora. Peguei. Se fodeu. Eu tenho mais um hit. Ah, tem mais um. E eu tenho 100 hits. Da hora, viu? Eu tenho mais um hit. Eu tenho mais um hit. Ele não vai dar brecha, não, velho? Deu brecha, deu brecha, deu brecha! Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, velho. João Xavier, manja que você... Não, não aconteceu isso. Isso não aconteceu. Eu não acredito que eu consegui fazer isso, eu consegui fazer a maior proeza do jogo, meu Deus do Céu! Tá, vamos run perfect agora, vamos jogar sério, porque esse tá zoando, esse tá zoando gente, esse tá zoando, o melhor jogador de Sonic no Brasil, nunca morri nenhuma vez em nenhum jogo do Sonic. Valeu Daniel aí pelas coquinhas, ó, aqui ó, não vou nem tomar hit, pessoal, nem tomar hit! O melhor jogador do Sonic aqui do Brasil é foda. Esse meme vai ser eterno, esse meme vai ser eterno. Interessante saber que os pulos dão uma acelerada no processo, eu não sabia disso, não lembrava disso na verdade. Valeu aí, João Gamer, por mais uma coquinha mesmo. Toma um hit nas costas. Agora ele vai usar o super golpe dele. Morri gente, morri de leve, faz parte. Eu esqueço que ele fica cansado, tem que lembrar disso. Vamos deixar ele ficar cansado primeiro. Ou pode ser isso também. Pode ser assim também, não tem problema. Maravilhoso, matamos um personagem essencial do Sonic, olha que maravilha. Scrap Metal. Ah, o que é essa? Porque a gente deu um start over. Maravilha. Na verdade é porque essa fase não tem checkpoint, né, então tecnicamente você sempre vai jogar do começo. Aquela morte foi maravilhosa, velho. Puta que pariu, bicho. Pegou uma esmerada do caos. Let me say collect all seven. Tá, então a gente vai ter que pegar todas as sete esmeradas do caos. Na verdade eu acho que eu fiz uma rota meio errada dessa parada, mas nas próximas fases eu vou fazer a rota correta. Aqui a gente precisa terminar um desafio de cada fase, se eu não me engano. A gente termina um desafio... One of the challenges... Tá, então aqui a gente tem que terminar um ato secreto e eu já sei qual que eu quero fazer aqui. Quero fazer o do Tails porque ele é divertido pra caralho. Esses desafios aqui, eles basicamente são assim, galera. A gente termina um desafio e a gente libera um sino que solta uma nota musical e sempre tem um item. Eventualmente a gente vai ter que fazer todos os desafios por 100%. E esses desafios variam pra caralho, tá ligado? Então isso é bem legal. E todos tem tempo. Esse aqui, por exemplo, a pegada dele é que agora você pode summonar o Tails pra te ajudar. Você aperta o Y e o Tails vem e te ajuda, tá ligado? Você pode ficar com ele até quando você quiser, mano. Eu vou tentar ficar com ele o jogo inteiro aqui, a fase inteira. Ele é meio ruim, mas tudo bem. A gente sobrevive da mesma forma. A gente vem, deixa o Tails pra trás, vem aqui, já summona ele e sobe. Se a gente terminar essa fase em dois minutos, a gente consegue rank essa, tá ligado? Perfeito. Porque os desafios também tem rank. E alguns deles são bem complicados, feio. Vamos lá. Ah, os reloginhos aqui ajudam bastante também, viu? Chega aí, Tails. Cacete. Esses reloginhos aqui aumentam o tempo, tá ligado? Então você... Entendi. Essa parte final aqui é... Me lembra aquela fase secreta do Super Mario World lá, tá ligado? Tubular. Tubular é o nome dela? Isso lembra muito, velho. Acho que foi uma homenagem clara àquela fase, mano. Só pode ter sido. Ó. Quem conhece, quem sabe da fase que eu tô falando, vai entender. É exatamente assim, mano. É exatamente assim, cara. Aqui não tem nem por que você ir pra plataforma. O Tails não cansa. Você pode ficar com ele a fase inteira se você conseguir. Quase a fase inteira, né? Por momentos que não dá pra você ficar. A gente vem pra cá, sobe. Acho que garantimos um S, hein, galera? Ou não? Vou subir aqui. Vou subir. Garantimos um S. Nossa. Olha lá. 1 minuto e 38. Valeu aí pelo follow, Gabriel Fernando. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindaço, mano. Então, o que que eu vou fazer nas próximas partes são as seguintes, galera. Eu vou terminar, por exemplo, uma fase, velho. A próxima fase, se eu não me engano, é Speed Highway. Eu acho que é essa. Eu termino aquela fase com Sonic Clássico e Moderno e eu já vou terminar um desafio dela. Vai ser mais prático assim. As partes vão ficar mais concretas. Então... Deveria ter feito isso desde o começo, mas minha memória não tava refrescada o suficiente pra isso, ó. Essa parada do sino que eu falei pra vocês, ó. A nota musical, ela vem e você tem que pegar ela. Ela fica, tipo, moscando ao longo da fase. Agora eu preciso da chave. Uh! Que isso, velho! Nossa Senhora! Murilo, Tio Jorginho e Rodrigo, mano. Encheram o nosso rabo de coca. Gupinas também, velho. Obrigado, gente. Vocês são fodas, velho. Obrigado mesmo, galera. Na real mesmo, velho. Bom, pegando aqui a primeira chave, a gente precisaria de três chaves pra abrir o chefe. O primeiro chefe do jogo, nesse caso, né? Então, vamos pegar as restantes daqui. Não, não quero voltar pro Chame Copeland, demônio. Valeu aí, Farmaciopolis e D-Player, mano. Mano, vocês tão... Vocês tão alucinados hoje, velho. Vocês tão alucinados. No melhor de sentidos, tá ligado? Vamos pra fase do Knuckles aí, que eu gosto dessa fase. Que os inimigos ficam gigantes e você aposta uma corrida contra o Knuckles. Meu Deus! Zero Funtime Fred. Mano, muito obrigado pela coquinha, mano. Muito obrigado. Ah, e detalhe, aqui toca um remix da música Super Sonic Racing. Vou deixar vocês ouvirem um pouco ela. Tem quem ouvir aí pra identificar. Olha os inimigos gigantes aqui, olha o ponto EZ. Fazer ponto EZ pra caralho, mano. Bom, aqui a gente tem que terminar em 1 minuto e 20. GG, mano. Olha, ali em cima tem um mapinha pra gente acompanhar onde o Knuckles está. É uma corrida, velho. Não perde na corrida, não, velho. Ainda bem que eu não caí ali, velho. Se cair ali perto tem que tá porra, velho. GG. Valeu aí, galera. Galera das coquinhas aí, mano. Muita gente, muita coquinha, velho. Obrigado mesmo, mano. Acho que se você bater na cabeça é garantido que ele te leva pra cima. Isso é bom saber. Mas a gente já tá no final, então. Só tem um mosquitão da dengue aqui, ó. Esse bicho. Passou pra cá. Pulou, pulou. Veio aqui na dengue. Passou. GG. Dois segundos. Dois segundos, mano. A gente mitou agora. Vou sim, Patrícia. Em partes, inclusive. Em partes. No que essas coquinhas ajudam? Elas ajudam a gente a subir no ranking do site. E eu descobri que tem alguns bônus no ranking, tá? Tem alguns bônus se a gente sobe no ranking do site. E dependendo da quantidade de coquinhas doadas, elas são convertidas em gemas, se eu não me engano. E serve como doação também, tá ligado? Como se fosse um loot da vida. Nossa, obrigado aí, Puff the Dog. Sonic the Werehog. Valeu, mano. Vocês estão... Olha pra vocês. Vocês assaltaram um supermercado bonito, velho. Podem falar pra mim. Qual supermercado vocês assaltaram? Ace, Dia... Qual deles vocês assaltaram, mano? Aqui eu não sei qual que é. Eu vou mudar a Amy. É meio chato esse, mas eu vou nele. Vou pôr a música do Splash Hill do Sonic 4. Valeu aí, Vinicius e Golden King, mano. Eles estão alucinando aí nas coquinhas, velho. Resident Evil 2 logo menos, Thiago. Vou trazer junto com o Pume e com a galera aí. Aqui, ó. Você tá nessas plataformas e quanto mais você dá Spin Dash, mais outra plataforma vai. Se você quer que ela desça, só você parar de correr. E a música do Splash Hill é... A gente tem que descer e ficar paradinho. Oh, shame. Vaza aqui, ó. Nossa, veio um cacete nela. Opa. Eu tô aqui pensando que isso aqui tá mais difícil. Valeu, João Xavier e Golden King, mano. Ah, galera, deixa eu focar aqui porque tem umas partes meio trocas. Eu acho que tá com essa foda, né? O Sonic 4... É, o Episódio 2 é bem melhor que o Episódio 1, né? Ainda assim, é... Deixou a desejar pra caralho. Parabéns, Sonic. Isso aí, ó. Eu acho que você tá indo bem pra caralho. Tá, eu tô ficando Spin Dash pra subir rapidinho aqui, ó. Spama Spin Dash mais do que... Spama... Spama Meme, tá ligado? Sim. Spama Clam. Ah, não vou comentar isso? Só vou jogar e fingir que nada aconteceu. Obrigado, Igor, Barros e Thiago... Pelas copinhas. Só vou jogar e fingir que nada aconteceu. Porque nada aconteceu, mano. É o quê que aconteceu? Não aconteceu nada. O que é que aconteceu? Obrigado, gente. Interessante. Talvez se eu fosse lá por cima seria melhor. Ah, não. Não é mesmo. Na verdade é melhor vir pra aqui, né? Tô jogando no console, meu querido. O PC, infelizmente, não roda, não. Senão a gente estaria jogando no PC. E que o Sonic Generations... Por que o bagulho subiu do nada, velho? Nunca vou entender essa parada. Eu tenho o Sonic Generations na Steam que eu fui presenteado muito carinhosamente ainda. Uma galera que deram os presentes na Steam, mas... Não, eu não tô jogando no PC. Nossa, velho, que isso? Olha o público orgulhado, velho. Por isso que eu não gosto. Esse desafio é um dos que eu mais desgosto, velho. Ainda bem que isso acabou, velho. Se eu mudar, a gente acaba na plataforma ainda. Pronto, quebra a porra toda e cai na minha cabeça. Valeu aí, William, pela coquinha. Valeu, Vinícius, pelo follow. Tamo com 359 seguidores, hein, galera? Vamos subir esse número cada vez mais aí, manos. Mais gente acompanhando o canal aí, mais gente pra gente trocar ideia e conversar, manos. Ah, tem a Cassino Night aqui, manos. Caralho, eu não lembro de ter jogado a Cassino Night. É que essa versão que eu coloquei, eu coloquei as DLC, mano, junto. Que no RGH dá pra você colocar, velho, as DLC. Vamos ver a Cassino Night, então? Não conheço, mano. Que da hora, velho. Eu lembro de ter colocado essa DLC, mas eu não cheguei a ver, velho. Cassino Night poderia ser uma fase mesmo, né, velho? Olha que coisa linda, velho. Valeu aí, grupinas. Vinícius, seja bem-vindo, mano. Olha pelo follow, cara. Olha que da hora. Parabéns pra nós. Ó, uma estética bonita dessa fase, hein, manos. Essa fase, sim, eles poderiam colocar nos novos jogos, mano. Essa, a Spring Yard do Sonic 1 também, um monte de vontade de rever, cara. Faz tantos miles ali atrás. Valeu, Super Mario 6464! Maravilha. Ok, eu vou finalizar a fase. Parece o Pimbal do Windows XP, né? Verdade, mano. Pimbal clássico. Pô, que da hora, velho. Dele ser curto, grosso, simples, tá ligado? Mas legal pra caralho, velho. Bom, GG, então, minha gente. Vambora aqui. E agora, com as três chaves... Aliás, três não, a gente pegou duas. A gente liberou a chave, mas esquecemos de pegar. A gente libera esse portal aí pro chefe, tá ligado? Por isso que é importante a gente fazer essas missões. Entendi esse Sonic fazendo isso. Beleza. Comecei a achar que tá logo aqui. GG, mano. Vai, cacete! Vocês entenderam isso? Eu realmente não entendi. Mas tudo bem. Bora lá, galera. Chefão 1 Zone. Vamos lá. Abri o portal dos infernos aqui. Geolo12. Obrigado pelo sub aí, mano. Seja bem-vindo, cara. Starlight Zone. Poderia voltar, cara. Bom. Tá lá, gente. Primeiro chefe do jogo. Deixa eu me preparar, basicamente, pra isso. Falar pra vocês. Esse chefe aqui, mano... É um chefe clássico e intenso. Não é difícil. Ele é intenso no jogo mesmo. No caso, seria o Sonic 2. Ah, tem a cutscene antes. Maravilha. Daniel, obrigado pelas coquinhas, mano. Essa cutscene é legal, velho. Detalhe, se você tá com o Sonic moderno, você vê isso da perspectiva do outro Sonic, não do Sonic clássico. Dependendo de como você entra aí, você vê na outra perspectiva. Isso é muito legal, velho. O Sonic morreu, parte 2. Obrigado aí, Vinícius. A coquinha. Bom, agora vamos lá no chefe, galera. Death Egg Robo. Que é o último chefe do Sonic 2, que é um inferno, pelo menos pra mim. É legal que a gente tá na Death Egg, né? Tem uma conexão com a fase passada. Obrigado aí, Robotnik Productions. Olha pela coquinha aí. Olha que lindo esse chefe. E esse chefe tá muito maior do que a versão do Sonic 2. Esse chefe tá enorme, velho. O seu tamanho também dá de uma nádega dele, tá ligado? Literalmente. Olha o tamanho desse engraçado. Mas ele tá muito mais fácil. Não se deixem... Não se deixem ser enganados pelo tamanho, tá ligado? E eu fudio o rolê porque eu esqueci que tem que bater na bunda dele. Ó. Tô vendo já, Mochal. Tô vendo já, cacete. Deixa ele chegar pertinho. Ah, é esse aqui. Vai pra bunda dele e dá um golpe. Dois golpes e você já vai pra outra fase do chefe, que é extremamente fácil também. O bom dele é a música, né? A música dele é época pra caralho. Vamos carregar o Spin Dash aqui, ó. Eu vou te matar. Nada à direita. Toma. Bom, chegamos na outra fase aqui, ó. Agora é o fundo mesmo do chefe do final de Sonic 2, velho. Da hora. Agora ele te manda pra cá. Você tem que fazer agora ele acertar essas bombas, mano. Você vem aqui, ó. Ele está atrapando-me com seus armazes. Você tem que fazer algo para parar-las! Eu acho que eu errei. Ei, você quase conseguiu sair quando você atrapalhar com ele. Você tem que fazer algo para fazer agora? É isso. Eu vou fazer certo agora. Eu vou fazer certo agora. É quando ele gira o bagulho. Eu esqueci. Eu vou fazer isso. Agora você pula na garra dele. Vem pra cá. Pula na cabeça. Eu fiz isso mais uma vez, se não me engano. Eu fiz isso mais uma vez, se não me engano. Acho que é uma ou duas vezes. E caga um chefe no outro. Beleza. 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 Vai, cacete! Beleza. Começa a ficar atrapalhar com seus armazes. Mano. Qual está a fork, velho? Beleza. Espera aí. Vamos fazer certo agora. Agora a gente pula. Beleza. Agora eu fiz o negócio certo. O timing estava todo errado, velho. Eu estava fazendo o timing tudo errado. Maravilha. Eu não sei se eu consegui rank S não, velho. Demorei um pouco nessa última parte. Fizeram com esse chefe no Force? Sei lá, mano. Eles cagaram com tudo e mais um pouco no Force. Sunnyside. Por pouco, hein? Por pouco a gente não consegue rank S aqui, mas não tem problema. Ah, é por tempo aqui, ó. 21 segundos. Foda-se. Pronto. Foi possuído pelo demônio. Agora já é. Não! Não! Sonic! Me salvou! Agora tem choque, Gerson? Tá bom. Sonic cagou e andou. Vamos para a próxima agora. Você destruiu meu ovo! O que é isso? Agora a gente libera mais uma Esmeralda do Caos. Agora o Sonic se conhece. O que é bem legal. Tem os clássicos que é a coisa mais fofa do universo. Meio óbvio, né, gente? Meio óbvio. O que é isso acontecer? Eu acho que tem algo que tem que fazer com a coisa mais importante. O que foi cagou o Eggman. Parece a mesma coisa que cagou os seus amigos. Eu quero dizer nossos amigos. Você sabe o que eu quero dizer. Eu não sei se você está mentindo pelas expressões. Então... Suave. Beleza. Olha o próximo mapa aí. Olha que coisa maravilhosa, velho. Eu já vou aproveitar e já vou ingressar para a gente ir na Speed Highway, mano. Que bagulho é louco. Já vamos pegar a Esmeralda 2 aí, ó. GG, mano.